Você acha que o tratado de não proliferação está dando certo? O tratado de não proliferação, ele não está dando certo, não deu certo, mesmo porque o tratado seria o tratado para o desarmamento, não proliferação e desenvolvimento da tecnologia pacífica. Esse era, digamos assim, os princípios. Só que esse tratado, ele acabou dando uma ênfase na não proliferação, ou seja, ele manteve o poder das grandes potências com armas nucleares, ao mesmo tempo em que os países menos desenvolvidos, os países que não são potências, eles sofrem uma pressão muito grande e uma chantagem imensa, além do terror que é para a humanidade conviver sob a ameaça de a qualquer momento ter uma crise, guerra e a bomba atômica. Então, o tratado de não proliferação, ele não deu certo por isso, por um erro de origem, ele é assimétrico, ele é injusto, ele não garante a autodeterminação e a soberania dos países. E quais são os objetivos brasileiros? Bom, o Brasil se coloca de uma forma, no entendimento do Conselho Mundial da Paz e do Cebra Paz, de uma forma correta, justa, séria e equilibrada, digamos, nessa polêmica. Ele, em primeiro lugar, coloca a necessidade imediata do desarmamento, de que a humanidade, os países, tenham uma política e medidas eficazes para o desarmamento. Inclusive, trabalhou muito nessa questão no ano de 2000, quando criou os 13 pontos, que era a proibição de testes nucleares e passos significativos e irreversíveis para o desarmamento nuclear. ocorre que, a partir dos próprios Estados Unidos, isso não foi levado à prática. Ao mesmo tempo que o Brasil defende o direito igual para todas as nações, isso é um princípio do direito internacional, quer dizer, que é a questão que cada país tem o mesmo direito. Ou seja, que os signatários do TNP, eles têm um direito, e o próprio TNP prevê isso ao desenvolvimento da tecnologia para fins civis. Então, ao mesmo tempo, também o Brasil questiona, critica e não aceita a chantagem das potências nuclearizadas contra os que não detêm essa tecnologia. Como é o caso da Coreia, do Irã e de tantos outros. Então, o Brasil defende o desarmamento imediato, a não proliferação, porém, o direito a desenvolver a tecnologia para fins civis, para a energia, para a agricultura, para a saúde. Então, é uma posição correta.